A Operação AIFU é desencadeada de forma conjunta pelas forças do Estado na busca de crimes de ordem tributária, penal e administrativa. A operação foi realizada na noite de sábado em Pato Branco com a vistoria de diversos estabelecimentos comerciais, entre eles bares, boates e similares. Os agentes das forças de segurança e de órgãos administrativos do município e do Estado fiscalizaram os estabelecimentos, checando alvarás, licenças e documentos que asseguram que o local está legalizado para funcionar. O Corpo de Bombeiros participou das ações. O papel do Corpo de Bombeiros nessa fiscalização integrada é a verificação dos requisitos básicos de segurança que as normativas do Estado do Paraná para o Corpo de Bombeiros são aplicadas. Então os extintores, sinalização, iluminação, presença de hidrantes, existência de projeto e regularização por certificados. Então a parte do Corpo de Bombeiros nessa fiscalização são as verificações de segurança preventiva contra incêndio com base nas legislações estaduais de prevenção contra incêndio. Um bar foi fechado por estar com a presença de menores indevidamente no local. O proprietário só não foi preso porque os menores não foram flagrados ingerindo bebidas alcoólicas. O Tenente Drummond comandou as equipes de apoio da Polícia Militar que atuaram na Operação Aifua. As situações são demandadas da Polícia Militar. Alguns estabelecimentos com questões de perturbação de sossego, outros tipos de denúncia, e são fiscalizados através da Aifu. É fiscalizado o momento do seu funcionamento, até mesmo para ser verificado como está funcionando. Então a polícia constatou algumas alterações, locais com menores de idade, que não seriam permitidos. Então essas situações são verificadas. E os outros órgãos verificam a questão de alvará. A vigilância sanitária, por exemplo, verifica as condições do preparo de alimentos que são servidos às pessoas. Então isso aí é tudo para ter mais segurança para a sociedade. A gente procura se tem arma de fogo em alguns locais. Como já teve locais aqui onde já teve briga dentro do estabelecimento de uma tabacaria, e um cidadão disparou, fez um disparo de arma de fogo na saída do evento. Então a gente faz isso aí para a segurança da sociedade. A gente faz buscas de armamento, faca, e para o bom funcionamento e bom atendimento a toda a população. A gente faz buscas de armamento e bom atendimento a toda a população.